Bem merecestes ter com amor Em vossos braços o Salvador Salve, grande Antônio Santo Universal Que amparais aflitos Contra todo mal Bem merecestes ter com amor Em vossos braços o Salvador Desprezando as honras Pela sã pobreza A Jesus vos vestes Com ardor e firmeza Bem merecestes ter com amor Em vossos braços o Salvador Em santas missões Povos converteu Vossa língua santa Que não interessem Que não interesseu Bem merecestes ter com amor Em vossos braços o Salvador Irmão protetor Irmão protetor Em vossos braços o Salvador Em vossos braços o Salvador